Olá, bom dia! Somos quase 208 milhões de brasileiros de acordo com a prévia do censo do IBGE. Brasil gera 135 mil empregos formais no mês de novembro. E na retrospectiva de hoje, os avanços na área de infraestrutura em 2022. Quinta-feira, 29 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem 207 milhões e 800 mil habitantes, segundo a prévia do censo 2022 do IBGE. Vamos falar então ao vivo com Jéssica Gonçalves? Ela traz as informações para a gente. Oi, Jéssica, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Esse número foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base nos dados coletados pelo censo até o dia 25 de dezembro. Somos 207 milhões e 800 mil habitantes no país, a maioria na região sudeste, que tem mais de 87 milhões. Em seguida vem o nordeste com 55 milhões, o sul com cerca de 30, o norte com 17 e o centro-oeste com 16 milhões de habitantes. O IBGE já entregou ao Tribunal de Contas da União a prévia da população dos municípios. O número de habitantes é usado para o cálculo do fundo de participação dos municípios e também para determinar o tamanho das representações políticas, ou seja, a quantidade de vereadores e de deputados federais e estaduais. Até 25 de dezembro, cerca de 84% da população já havia sido recenseada. O censo 2022 está em campo desde 1º de agosto e continua durante o mês de janeiro de 2023. Renata? Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a Receita Federal paga hoje lote residual de restituição do imposto de renda. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz os detalhes para a gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também, que acompanha a gente. Esse crédito bancário será feito para cerca de 480 mil contribuintes, num valor total de mais de 900 milhões de reais. A consulta a esse lote foi liberada na última quinta-feira, dia 22 de dezembro. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na marafina, mas depois regularizaram essas pendências. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária, que foi informada na declaração. As consultas podem ser feitas na página no site da Receita Federal, gov.br barra Receita Federal, ou então pelo aplicativo da Receita, por tablets ou smartphones. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o Brasil registrou saldo positivo de mais de 135 mil empregos formais em novembro. São cerca de 43 milhões de pessoas com carteira assinada no país. Novembro foi um mês bem positivo para Isadora. Sem emprego formal há oito anos, ela teve a carteira assinada como recepcionista. Depois de tantos anos desempregada, assim, sem a carteira assinada, mas sempre na área de eventos, mas uma área assim que não me dava a instabilidade que eu precisava, né, para poder seguir, até mesmo almejar novos projetos na minha vida, foi assim, um divisor de águas, assim, um recomeço. Além de Isadora, o empresário Raul contratou outros 80 trabalhadores, gente que engrossou o saldo positivo de empregos no país no mês passado. Além de gerar novos empregos, a gente acredita muito na formação de pessoas. Investimos em treinamentos que fazem a diferença não só no serviço oferecido aos clientes, como no desenvolvimento profissional deles. Foram mais de 135 mil e 400 novos postos de trabalho criados em novembro, o que resultou em um novo recorde histórico, um estoque de 43,1 milhões de empregos com carteira assinada no país. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O comércio foi o responsável pelo maior número de contratações, 105 mil 969 novos postos de trabalho. Em seguida, aparece o setor de serviços, com saldo de 92 mil 213 postos de trabalho formais. Já a indústria apresentou o saldo negativo de menos 25 mil 207 empregos. No acumulado desses 11 meses de 2022, todos os cinco setores das 26 unidades da federação tiveram resultado positivo, tendo o setor de serviços como grande destaque, com mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o secretário-executivo do Ministério da Economia falou sobre a melhora do ambiente de negócios, o corte de impostos e a reforma da Previdência, que terão grande impacto nos próximos anos. Do lado da melhoria do gasto, a gente desde o primeiro instante se preocupou muito em fazer a reforma da Previdência, para gerar uma grande economia por muito tempo, podendo liberar recursos para se gastar com outras coisas. Fizemos durante esse tempo toda uma reforma fiscal, melhorar a forma de gastar o recurso público e fizemos grandes privatizações, por exemplo. Tudo que eu gaste dinheiro e não precise, não dê um benefício bom para o povo, a ordem era a gente segurar, voltar esse recurso para aquilo que a população precisa. E aí a gente fez uma coisa que eu que estou há 20 anos no Ministério da Economia nunca tinha visto dessa dimensão. Reduzimos impostos, reduzimos o IPI em 35%, reduzimos o imposto de importação em 20% para grande parte dos produtos da economia. Então, nós reduzimos o imposto e mesmo assim arrecadamos mais. Isso significa que a economia está crescendo. Fernando Haddad, que será ministro da Fazenda, anunciou mais duas integrantes da equipe. Tatiana Rosito, diplomata de carreira, será secretária de Assuntos Internacionais. Já Fernanda Santiago é procuradora da Fazenda Nacional e assume a assessoria jurídica do Ministério da Fazenda. Ambas foram recomendadas, inclusive, pelas próprias carreiras. Nós consultamos as áreas afeitas às funções que elas vão exercer, porque essas duas funções são muito próximas a mim e exigem uma interface muito grande, inclusive com outros ministérios. No caso da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, a assessoria do próprio presidente Lula, com o Celso Amorim, o Itamaraty, o Ministério do Planejamento, que tem também a área de assuntos internacionais, essas áreas têm que estar muito integradas em função da agenda externa do presidente Lula. A mesma coisa vale para a Fernanda, que vai ter interface muito grande, não apenas com as áreas internas da fazenda, todas elas com questões jurídicas importantes, Receita, Tesouro, PGFN, mas também com outros ministérios que compõem a área jurídica do governo. Um setor que movimenta a economia, gera empregos e atrai investimentos externos, é a infraestrutura, que neste ano apresentou avanços em áreas como portos, ferrovias e aeroportos. Acompanhe na reportagem de Pedro Ivo de Oliveira. Principal porta de entrada e saída do país, os aeroportos brasileiros movimentam dezenas de milhões de pessoas por ano e bilhões de reais em negócios. Em 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, promoveu a sétima rodada de desestatização de terminais aeroaviários. Foram 15 aeroportos distribuídos por seis estados e que foram leiloados em três blocos. O mais valioso deles, o que administra o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo maior do país em movimento de passageiros. No total, as concessões foram leiloadas por mais de 2,7 bilhões de reais. A gente tinha, há dez anos atrás, aeroportos muitas vezes sem internet, sem ar-condicionado, com banheiros sujos. E dez anos depois, o Brasil hoje está dotado de aeroportos de primeiro mundo, fruto do investimento no setor privado. Então, a concessão desses ativos, agora com a sétima rodada de concessão, é trazer investimentos para os nossos aeroportos. Já no modal ferroviário, um dos menos explorados no país, este foi o primeiro ano a contar com os benefícios do novo marco das ferrovias, assinado em 2021, e que dispensa a necessidade de leilões para a construção de novos trilhos pelo setor privado. No total, 32 contratos foram assinados, que totalizam quase 150 bilhões de reais em investimentos no transporte de mercadorias, em 15 estados, que passaram a contar com infraestrutura ferroviária ampliada. O modo de transporte ferroviário é o principal modo que nós investimos nesses últimos três anos e meio. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, o Brasil é um gigante, e a gente produz muito no nosso interior. Nossos campos, no centro-oeste, no oeste baiano, precisam fazer com que essas produções cheguem ao porto de forma sustentável e de forma competitiva. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos três anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias, junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Com previsão de cerca de 16 bilhões em investimentos apenas para o Porto de Santos, o maior em movimentação de carga da América Latina, o setor hidroviário de transporte de mercadorias é uma das grandes apostas para o aumento da competitividade da produção industrial brasileira, que sofre com os impactos dos preços internos de transporte. O Porto de Santos vai passar a estar nas grandes rotas internacionais da navegação de longo curso. Considerada eficiente, segura e de baixo custo, a navegação de cabotagem, aquela que movimenta cargas entre portos do mesmo país, passou a ser permitida neste ano também para navios de origem internacional. Com isso, ainda mais embarcações poderão participar do setor. O setor portuário é um setor que tem crescido muito no Brasil nesses últimos anos. Então, é um esforço conjunto de que a gente possa, junto com o poder público, com o poder privado, investirmos, então, na agenda de infraestrutura, que é, assim, a grande alavanca para o país seguir essa rota de desenvolvimento e de progresso. A ação faz parte do programa de estímulo BR do Mar, que tem como meta ampliar a capacidade da frota marítima brasileira, que deve crescer mais de 10% neste ano. Você sabia que jogar remédio vencido ou em desuso no lixo ou vaso sanitário pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde? Para evitar essa prática, o Brasil tem uma lei que regulamenta o descarte correto de medicamentos. O Brasil está entre os 10 países que mais consomem medicamentos no mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia. A facilidade na aquisição de remédios e a falta de venda fracionada promove ainda mais o aumento do consumo e a perda da validade, o que contribui para o descarte incorreto do produto. Joga no lixo. Descarte no vaso sanitário. Jogar medicamentos vencidos ou em desuso no lixo ou no vaso sanitário é ruim para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde. Isso porque o despejo incorreto provoca a contaminação do solo e das águas. Para orientar a população, desde 2020, o Brasil implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta o descarte correto de remédios em pontos de coleta específicos. O descarte inadequado dos medicamentos, seja no lixo comum ou no vaso sanitário, ele vai acabar alcançando o meio ambiente de alguma forma, o curso hídrico, as praias. O país tem hoje cerca de 50 mil farmácias. 4 mil delas já possuem pontos de coleta de remédios vencidos, como este. E desde que a lei da logística reversa foi implantada no Brasil, 300 toneladas de medicamentos já foram coletadas e tiveram a destinação correta. E no Distrito Federal, desde 2013, tem uma lei que obriga todas as farmácias a receberem os medicamentos vencidos ou em desuso. Além de recolher, esse farmacêutico ainda incentiva os clientes a fazer o descarte correto em sua farmácia. Nós estamos sempre recebendo os medicamentos vencidos, inclusive orientando os clientes a trazer os medicamentos vencidos para deixá-los com a gente. Cada um fazendo a sua parte, todos ganham, em termos de saúde e qualidade ambiental e qualidade de vida. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri